Que o sonho é uma constância da vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer É mais para a cara cinzenta Em que me sento e descanso Como este dia em um anço Em serenhos sobressaltos Como estas primeiras águas E a inferiores se agitarão Como estas águas que gritam Em bebedeiras de azul Eles não sabem que o sonho É de um enxipão bem permanente Bichinho ao ar precedente Do focinho pontiludo Que fuça através do túmulo No perpétuo movimento Em que me sento e descanso É de um enxipão em pincel Paz e fusta capital Águia ogiva vitral Pináculo de catedral Contrapunto sinfonia Mas que a alegria Mas que a alegria é magia Que é de forma de alquilista O que é de forma de alquilista O que é de forma de alquilista O que é de forma de alquilista A catedral do catedral É de forma de alquilista Só que os diante Ótimos que nos és muita O que é de forma de alquilista Neste sacrifício do mar Eles não saem Daí que Deus não sai Daí que Deus não sai Daí que Deus não sai Não Que eu sou de uma da vida E que sempre que o homem sonha O mundo que lua e avança Como uma rola colunida Uma rola colunida Nas mãos Nas mãos de uma criança O próximo apertar Nas mãos de uma 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 Obrigado.